Olá, galera! Eu tô aqui, gente, porque eu entrei no Servet e a Yasmin Fofinha tá jogando, gente. Eu tô aqui com a minha amiga Luísa do meu canal. Gente, e eu tô aqui, gente, eu tô muito feliz. Olha ela aqui, ó. Olha ali, gente. Olha, Yasmin Fofinha... Calma aí, gente, eu vou mostrar pra vocês, ó. Yasmin Fofinha... Gente, eu tô falando a verdade, tá? Olha, eu não ia mentir pra vocês, eu não ia gravar esse vídeo à toa. Sim, na verdade. Eu tô jogando pelo PC aqui. Gente, eu que tive essa ideia, tá? Gente, olha aqui, gente, sério, sério. Eu vou pedir pra ela mandar salve. Grava aqui, Luísa. E eu sou o cameraman. Oi, gente. Yasmin manda salve pro meu canal. Gente, eu tô filmando o chat. Gente, olha, se ela não responder é porque... Você morreu? Sim, gente, eu morri, mas... Ela falou morri. Não, não foi outra pessoa. Gente, olha, eu vou esperar aqui pra ver se ela manda. Tá bom, quer que eu pause? Ai, peraí, gente. Gente, ela acabou de mandar, ó, salve, só que meu nome, ele dá tags, ó. Eu falei, manda salve pro meu canal. Ela falou salve, mas dá pra ver que tem a quantidade de letras suas, né? É, ó, é... Cami. Sim, gente, ela mandou pro meu nome. Então, ó, eu já pedi pra ela mandar salve pra mim, ó. Gente, ó, eu vou mostrar ela aqui pra vocês. Ó, ela aqui, ó. Gente, a dona Camille ficou, gente, quase que deu um ataque cardíto quando soube que tava gravando com a minha esposa. Sim, gente, eu fiquei falando... É, Yasmin. Gente, ó, olha aqui, olha aqui. Eu já tirei print, eu já fiz muita coisa. Gente, posso falar aqui, Abidinho? A menina quase que tem um ataque cardíto e grita e desmorona o Everest. Gente, olha, então eu já vou finalizando o vídeo, eu só queria mostrar pra vocês, ó, o Júlio com a Yasmin fofinha. Quanto que eu vou te dar esse vídeo? É um minuto, é, dois minutos. E, então, um beijão. E tchau, gente. Tchau. E o meu canal? Gente, olha, não desisto, porque eu entrei no serve, eu nem tinha, eu não sabia que ela tava jogando. Eu só entrei no serve e ela tava no serve, gente. Olha aqui, ela falando aqui, ó, cacá. Posso falar um beijo e tchau, gente? Gente, também tem outro canal aqui, ó. Luísa é Unicórnio Mágico. Sim, mas, gente, tem que buscar, ó, L-U-I-S-A pra... Eu vou deixar na descrição o canal da Luísa, tá bom, gente? Um beijo e tchau. E se as minhas rofinhas... Gente, se inscreva no meu canal, que eu quero chegar, gente, a 10 e a Camila acabou de morrer. E que daí eu vou fazer uma música especial, gente. Eu já tenho uma música, é, garota, tem quantas? Zero. É, uma a mais. Gente, ó, então, é, um beijão e... Tchau. Não esqueça de se inscrever no canal, gente. Tchau. Ah, e se a Yasminha Fofinha estiver assistindo, um beijo pra você. Tchau. Gente, olha, é, só mais uma coisa. Tentem chegar, tentem avisar a Yasminha Fofinha que eu fiz esse vídeo pra ela. Eu queria muito que ela comentasse. Um beijo e tchau, gente. Tchau. Tchau. Dá tchau, Luísa. Tchau. Eu já dei tchau na tela, ó. Tchau. Tchau, gente.